Senhor Ser como criança Fonte que só jorra A inocência e o amor Me leva, Senhor A conhecer-te mais Entender teus pensamentos E quais são seus ideais Quero aprender contigo Vem me ensinar Como te ouvir, Senhor Como te agradar Como tirar um sorriso Teu Como chamar Tua atenção pra mim Como fazer com que o Senhor Derrame da Tua glória aqui Quero, Senhor Mais do Teu poder Quero, Senhor Ver o Teu mover Entrego a minha vida a Ti Sou totalmente Como a mim mesmo Como a mim mesmo Saber reconhecer Todos meus defeitos Por chegar Chegar a conclusão de que Todo o meu ser É dependente É dependente Teu Senhor Quero, Senhor Quero, Senhor Ver o Teu Mais do Teu Quero, Senhor Quero parecer Quero parecer Que todo o meu ser Todo o meu ser É dependente Teu Senhor 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 Amém.